É, e hoje, mesmo sem a fase de transição, as aulas já tinham sido autorizadas a voltar com os alunos de maneira presencial. Os detalhes nós temos com a repórter Lilian de Souza, que nos traz ao vivo essas informações. Olá, muito bom dia pra você, Lilian. Bom dia, André, bom dia, Flávio, bom dia a todos. Como você adiantou, hoje estavam previstos o retorno das aulas presenciais aqui em Campinas. Como determina a fase de transição, mas as regras são as mesmas da fase vermelha do Plano São Paulo. Por isso, as escolas da rede estadual, rede particular, que podem retornar hoje, devem cumprir 35% da limitação da capacidade das escolas para os alunos. E pra fazer esse retorno de forma segura, as escolas, claro, tiveram que reforçar os protocolos de segurança. Como explicou pra gente o Anderson Gama, que é coordenador pedagógico do Colégio Crescer. Anderson, como é que foram preparados os protocolos de segurança para o retorno às aulas? Bom, os preparos do colégio existem desde outubro do ano passado, quando já houve o retorno. E eles são focados principalmente na conscientização da família e dos alunos, em se sentir qualquer tipo de sintoma, gripal, mesmo antes de vir pra escola, que eles evitem que não venham pra escola e que assistam ao modelo remoto. Ao chegar na escola, o aluno, ele é aferido à temperatura e também é solicitado que ele faça a higienização das mãos com água e sabão e dos pés no tapete sanitizante. A lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel, ela é um hábito constante dos alunos na escola, no mínimo quatro vezes no dia. O uso de máscara em todo o tempo, então que o aluno, mesmo da educação infantil, se acostume a usar a máscara, só retirando nos momentos de alimentação e que esses momentos de alimentação ocorram com distanciamento grande entre os alunos. Durante as aulas, que os alunos permaneçam sempre sentados com o distanciamento de um metro e meio, usando a máscara em todo o tempo de aula e não compartilhando nenhum tipo de objeto. Para tomar água, o aluno tem que trazer a garrafinha de água dele para a escola e se ele esquecer essa garrafinha, o colégio fornece um copo ou uma garrafinha provisória para que ele não use os bebedouros, porque eles estão desativados na forma de bocal. E orientar os alunos a todo o tempo, manter o distanciamento, o uso das máscaras e a higienização constante das mãos. E no caso dos adolescentes, existe também o trabalho de conscientização para que eles próprios fiquem atentos aos sintomas, a qualquer tipo de sintoma, é isso? Isso. A conscientização funciona para os pais quando o aluno não tem esse poder de decisão, mas quando o aluno já consegue ter uma autonomia, começando ali desde 8 anos até 18, 19 anos, a gente também trabalha muito forte com os alunos, de que eles não sigam os protocolos só como uma regra da escola, mas como uma questão de senso de sociedade, proteção para ele e para os colegas. Então, para os alunos, a gente fala constantemente em aula, todos os professores reforçam os protocolos em todas as aulas. Pode ser cansativo para o aluno, mas quando a gente reforça todos os dias os protocolos, isso fica bem nítido para o aluno, que é importante, e não só regras para serem cumpridas, a gente está falando de salvar vidas. A gente teve um pequeno problema na conexão lá com a Lilian de Souza, a repórter Lilian de Souza, daqui a pouco ela continua trazendo todos esses detalhes da retomada das aulas presenciais aqui no município de Campinas, lembrando que o anúncio foi feito no final de semana passada pela Prefeitura de Campinas, inclusive pelo secretário de Educação também, possibilitando a partir deste dia 19 de abril, essa retomada das aulas presenciais, tanto das escolas estaduais quanto das escolas particulares. Lembrando que as escolas públicas municipais aqui de Campinas, aulas retomam na próxima segunda-feira, dia 26, e outras ainda no dia 3 de maio. Esse escalonamento, aí inclusive a própria Secretaria de Saúde informando que tudo ainda será analisado conforme a evolução da Covid e os números forem sendo apresentados, não é, Faradela? Exatamente, André Berenguel, hoje um dia de retorno marcando para as aulas presenciais em escolas particulares e também nas escolas estaduais que foram autorizadas por um decreto. Lembrando que dentro do que estabelecia o Plano São Paulo já estavam autorizadas, né, mas Campinas, quando foi para a fase vermelha anteriormente, até anteriormente, que o próprio Estado de São Paulo já havia colocado esse impedimento, né, para as aulas presenciais no município e permaneceu durante uma semana, pelo menos porque na quarta-feira, né, que todas as aulas puderam voltar a serem presenciais, levando 35% para cada sala de aula, todos os protocolos sanitários, mas na quarta-feira esses estabelecimentos já estavam autorizados, mas Campinas decidiu esperar mais uma semana e entrando também dentro já dessa fase de transição. E a partir da semana que vem, como você bem lembrou, aí sim, depois de muito tempo, as escolas municipais aqui de Campinas, a rede pública, né, da cidade, volta às aulas presenciais também, levando em conta todo o protocolo sanitário e a questão de presença, André. A gente recuperou aqui contato com a Lilian de Souza, o diretor pedagógico do Colégio Crescer, que falava, né, Lilian, desses protocolos, aí acabamos tendo aí essa interrupção. Isso mesmo, André. Foi preciso que as escolas se preparassem, fizessem o reforço desses protocolos de segurança. E uma outra escola, que é onde eu estou aqui agora ao vivo, é a oficina da estudante. Neste primeiro dia, aqui na oficina, a adesão dos alunos foi pequena, mas, segundo o diretor pedagógico, Antunes Rafael, com o passar dos dias, isso deve aumentar e os alunos devem retomar as atividades presenciais aqui na escola de forma presencial. Antunes, como é que foi a preparação da escola para receber os alunos e como tem sido a adesão, já que tem aí um percentual de 35% que precisa ser respeitado? Bem, nós já estávamos na expectativa desse retorno já há algumas semanas, né, então, esse processo de autorização e fechamento das escolas, essa avaliação de todo o cenário para permitir que a escola fosse reaberta, nos deixou sempre em alerta para que a gente pudesse deixar todos os ambientes preparados para receber esses alunos, né, então, a partir do dia 9, quando nós tivemos aí a confirmação da volta às aulas presencialmente na data de hoje, a escola passou por um checklist de todas as etapas de higienização dos ambientes e reformulação dos protocolos de segurança para que a gente pudesse receber os alunos hoje. A adesão, para nossa surpresa, foi uma adesão baixa nesse primeiro dia, podemos receber 35%, o que representa aqui nessa unidade cerca de 410 alunos, e eu tenho menos que 100 alunos presentes na data de hoje, né, então, a adesão baixa, mas acredito que seja por ser apenas o primeiro dia, há ainda uma expectativa dos pais, dos próprios alunos, de sentirem o ambiente ao longo da semana, e a tendência é que esse número cresça aí nas semanas seguintes. E só para reforçar, o retorno presencial hoje, nessa segunda-feira, aconteceu na rede particular e na rede estadual de ensino. Já na rede municipal, como foi adiantado, a expectativa é que o retorno aconteça no dia 26 de abril para o ensino fundamental e para a educação infantil no dia 3 de maio. André, para dela. Obrigado, Lilian de Souza, pelas informações, e no CBN Campinas de hoje, a gente conversa com a enfermeira do DEVISA, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, Cristiane Saitori, a respeito exatamente desse retorno das aulas presenciais e os protocolos que devem ser seguidos.